Olha aí gente, olha aí, quem fez isso aqui? Aqui? A Carol, Thiago. Mas eu comprei, eu fiz parte disso aí também. Eu não sabia não que essa Carol sabia cozinhar não. E essa receita eu peguei hoje na internet? Foi mesmo? Da onde? Da onde? Olha, tá boa cara, vamo lá. E a galera aí deve tá duvida perguntando isso. Deixa eu perguntar aí, Carol. Que prato é esse? Qual é o nome do prato? Pessoal vai perguntar o nome do prato. Diga. É estrogonofe. Não sei se é estrogonofe de frango. De que? Estrogonofe de frango. Olha, estrogonofe de frango, Thiago. Bora simbora. Você para a minha idade. E eu pôs levar pra casa, hein? Não, levar pra casa. Um pouquinho? Passaram? Trouxe até papar, ué. Trouxe até papar, trouxe nem? Trouxe não, pega tudo. Pega tudo, não.